Você sabe quem são os investidores em DeFi? Sabe o que eles fazem e quais são os seus riscos ao investir nas finanças descentralizadas? Fique por aqui que o Propag vai te explicar agora. Oi, eu sou a Luana aqui do Propag e no episódio de hoje vamos continuar nossa trilha sobre DeFi. Se você caiu primeiro nesse vídeo aqui e quer entender desde o começo o que são as finanças descentralizadas, como ela funciona, quais são seus agentes, é só conferir nos outros vídeos que estão linkados aqui na descrição. Mas se você já está com a gente aqui desde os episódios anteriores, vamos partir para o tema de hoje que são os investidores em DeFi. Os investidores são figuras essenciais nesse ecossistema, tanto quanto os desenvolvedores. Afinal, não adianta criar toda uma infraestrutura tecnológica e não ter ninguém ali para investir e fazer essa engrenagem funcionar, não é mesmo? Esses investidores, que são em geral institucionais, são justamente aqueles que respondem pelo aporte inicial de capital necessário para o desenvolvimento e implementação dos protocolos DeFi. Ou seja, são as pessoas que financiam o projeto. Depois que a atividade é iniciada, é comum que esses investidores continuem contribuindo, seja engajando nos serviços oferecidos ou investindo diretamente em produtos negociados na plataforma. Esses investidores têm papel central na viabilização dos protocolos e também marcam uma forte relação com o trade-fim, já que são instituições atuantes no sistema financeiro tradicional. Vale lembrar nessa segunda etapa que, além dos investidores institucionais, vem crescendo também os investidores de varejo, que são pessoas físicas, como eu e você, que estão começando a entrar nesse universo DeFi. Mas aqui no vídeo a gente vai focar apenas nos institucionais, beleza? Hoje existem dois que merecem destaque nesse ecossistema. São eles, os fundos de venture capital e de hedge. Vamos começar pelos fundos de venture capital. Eles são muito importantes para o financiamento do desenvolvimento e lançamento de protocolos em DeFi. Só para você ter uma ideia, em 2021, cerca de 25% dos investimentos em venture capital relacionados a projetos de cripto visavam explorar o ambiente DeFi. Nesses casos, o interesse é em investir em tecnologias nascentes, fazendo uma contribuição financeira inicial para viabilizar os projetos em troca de tokens de governança dos protocolos investidos. Os mais valorizados são tokens negociados que têm uma liquidez praticamente imediata. Ou seja, eles podem ser trocados por alguma moeda oficial assim que o protocolo começar a monetizar. Já os fundos de hedge se relacionam com as finanças descentralizadas, principalmente quando a plataforma já está em funcionamento. Normalmente, eles investem em criptoativos de alta liquidez, como as stablecoins. Além disso, eles engajam em diversas estratégias de negociações em DeFi, levando em conta oportunidades de retornos em distintos protocolos. Os fundos podem fazer análise ativa de mercado para encontrar oportunidades ou montar uma estratégia com negociações totalmente automatizadas. Apesar do destaque desses dois, outros investidores institucionais tradicionais também tendem a se envolver com plataformas já em funcionamento. A participação no ambiente DeFi tem sido uma novidade e oportunidade por estar ligada ao surgimento de diversos produtos e serviços. Esse aumento de engajamento de diversos tipos de investidores aumenta a relação das finanças descentralizadas com as tradicionais e também da alocação de recursos da economia real em DeFi, aumentando mais ainda a exposição aos riscos que esse modelo oferece. Vamos entender que riscos são esses? Um dos principais riscos para o investidor é a volatilidade do sistema. Uma vez que DeFi opera através de criptomoedas e essas apresentam grande volatilidade de preço, isso reflete diretamente nas transações das finanças descentralizadas. O aumento da exposição de trade-fim às operações de ativos altamente voláteis em DeFi aflige as autoridades. Isso porque ela desafia a resiliência do sistema financeiro, aumentando a preocupação com o risco sistêmico. Esse tópico é sempre uma preocupação devido ao alto risco de contágio associado às crises financeiras. O contágio é quando uma situação de estresse financeiro se espalha dentro do sistema, ou mesmo para fora dele, de modo a afetar a economia real, influenciando negativamente no crescimento econômico. Assim, entende-se que é de interesse geral que o sistema financeiro tenha capacidade de lidar com situações de estresse. Por isso, as autoridades financeiras estabelecem regras para aprimorar a estabilidade do sistema, impondo às instituições padrões de cálculo de riscos com limites a investimentos em ativos considerados de alto risco, exigindo requerimentos mínimos de capital para operar, entre outras regulamentações. Essas normas buscam reduzir o grau de exposição de grandes investidores institucionais a ativos especulativos de alto risco. No sistema financeiro tradicional, essas instituições são obrigadas a seguir uma série de requerimentos que visam amenizar o excesso de exposição a riscos e melhorar a resiliência em situações de estresse financeiro. É nesse sentido que o aumento do envolvimento de investidores tradicionais em DeFi acaba alertando as autoridades para o aumento do risco sistêmico, já que a exposição do sistema aos riscos observados nas finanças centralizadas também cresce. Outros dois riscos de DeFi que afetam os investidores são o pseudo-anonimato e o risco jurídico. Dentro do sistema, as informações e identidades dos agentes são criptografadas, ou seja, ficam resguardadas em códigos específicos e, por isso, fala-se em pseudo-anonimato. Seus possíveis riscos em um ambiente desregulamentado são a facilitação da entrada de fundos ilícitos nas operações e a falta de capacidade para se traçar um perfil do investidor para cumprir as regras de proteção a ele. Outro risco é o jurídico. Isso acontece porque, muitas vezes, a descentralização do ecossistema é ilusória. Nesses casos, existe um certo grau de centralização em que alguns indivíduos ou instituições, normalmente os desenvolvedores do protocolo, podem ter alguns privilégios, como decidir a taxa cobrada ou mesmo alterar os códigos, deixando os participantes expostos a mudanças arbitrárias nos algoritmos. Essa falta de transparência sobre responsabilidades e obrigações jurídicas pode prejudicar os investidores. É preciso notar que uma centralização parcial não é necessariamente negativa e pode até ser útil para resolver uma série de questões. Contudo, ter um modelo de governança que promete descentralização total, mas entrega concentração de poder de decisão sem estar sujeito à regulamentação, acaba expondo os usuários a decisões arbitrárias com pouca ou até mesmo nenhuma segurança. E é justamente nesse sentido que o debate sobre regulação do sistema vem sendo discutido para diminuir os riscos sem perder os benefícios que a tecnologia pode trazer. Agora que você entendeu quem são os principais investidores em DeFi e quais são os riscos que eles podem sofrer nesse ecossistema, continue acompanhando o canal. A nossa série de vídeos sobre DeFi fica por aqui, mas não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas novidades do setor. Tchau e até a próxima!